Agora eu recebo aqui no nosso estúdio uma jovem profissional que em poucos anos se tornou uma das pessoas mais importantes da indústria do cinema no Brasil. Em 2010 ela criou a distribuidora Vitrine Filmes, responsável por alguns dos maiores e mais premiados lançamentos do cinema brasileiro dos últimos anos. E este ano ela acaba de lançar uma nova distribuidora, a Galeria, voltada para filmes com alto impacto de público. Silvia Cruz, é um prazer recebê-la aqui no Foque Gestão. Prazer, tudo bem. Silvia, antes de você explicar tudo sobre a indústria do cinema que a gente vai querer saber, eu queria entender como é que você teve a ideia de empreender neste mercado. Eu era muito cinéfila quando criança, meu pai amava cinema e eu entendia que eu não tinha nenhuma vocação para fazer cinema. Direção, roteiro, não era nada criativo, eu queria fazer contas, queria ter uma empresa. E aí eu desisti do sonho de cinema e fui fazer faculdade de administração. Continuava cinéfila, trabalhava em banco, nas férias eu ia para a mostra de cinema, trabalhava na telefônica, enfim, grandes empresas. E aí no último ano da faculdade eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, abrir um novo negócio, abrir uma pizzaria, um pet shop. E aí eu inventei de abrir uma sala de cinema, só para, enfim, voltar para aquilo que eu gostava. E aí nesse um ano eu acabei tendo contato com exibição, com distribuição, coisas que eu nem sabia que existiam. Para mim cinema era só quem fazia cinema e não sabia que tinha uma indústria por trás e que você podia trabalhar numa empresa, numa corporação e trabalhar com cinema ao mesmo tempo. Foi aí que eu descobri e fui trabalhar depois então numa distribuidora, que era Pandora Filmes, isso em 2003, 2004. Uma distribuidora de filmes de arte europeus, que não ia para os festivais e comprava. Depois eu fui trabalhar numa produtora e aí eu tive a ideia então de abrir uma distribuidora focada em filmes brasileiros. E você, o teu foco hoje é só filme brasileiro? Digamos que 95% dos filmes lançados pela vitrine são brasileiros e uma vez ou outra tem algum filme estrangeiro, que é algo muito específico. Se eu vou em algum festival e me apaixono muito por um filme ou se algum filme também chega aqui no Brasil querendo uma distribuidora e é de alguém que eu já conheço. Mas assim, 95% dos filmes são brasileiros. Silvia, o que que fundamentalmente mudou no cinema brasileiro nos últimos 10 anos, se assim a gente pode dizer? Eu vou contar nos últimos 14 anos, que é quando eu entrei na indústria. Quando eu comecei em 2004 na Pandora Filmes, já tinha acontecido a retomada, mas estava muito pouco em pouco. Então naquele ano teve talvez um invasor do Beto Branche, um filme do Fernando Morelli chamado Doméstica, mas eram poucos filmes, eram pouquíssimos lançamentos brasileiros por ano, as políticas de financiamento estavam voltando a acontecer, era ainda muito difícil fazer filme, mas eu acho que o que mais mudou também foi o formato. Naquela época era muito mais caro fazer um filme no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque eram filmes em película. Então o custo de fazer um filme era muito mais alto, né? Você não podia resolver fazer um filme hoje em dia, você pode fazer um filme no digital, no celular. Então naquela época precisava de um todo um aparato, por questão dos meios de produção, que era a película. Então era uma atividade, acho que muito mais cara e não era tão, talvez, democrática. E também no Brasil não tinha, o cinema estava voltando depois da extinção da Embra Filmes, você estava voltando com as políticas de financiamento público. Então era uma indústria ainda começando. De lá para cá surgiu a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Algumas empresas voltaram a investir patrocínio, isenção fiscal em cinema e a indústria se aqueceu de uma maneira absurda. Então se naquela época eram lançados dois, três, quatro filmes ao ano, em 2004, agora em 2017 foram lançados 150 filmes brasileiros. De quatro para 150 filmes? Tudo longa-metragem? Tudo longa-metragem. Isso lançados, não vou nem falar que produzidos, que produzidos devem ser pelo menos o dobro disso. Eu diria que hoje devem ser produzidos uns 300 filmes no Brasil, mas os que chegam à sala são 150. Nós estamos falando de 150 lançamentos no ano, quase um a cada dois dias e meio, vamos dizer assim, praticamente. É, como só existem estrelas nas quintas-feiras, se abre o jornal na quinta-feira, são pelo menos uns quatro, cinco filmes brasileiros lançados. Silvia, quando você pensa nesse mercado e empreender com cultura, especificamente com cinema no Brasil, quais são os principais obstáculos hoje? Durante muito tempo foi a questão do financiamento mesmo, né? Então, a cultura como mercado depende do que você faz. Eu acho que se você vai fazer um filme que tem um potencial de público, que vai gerar bilheteria, eu acho que é o mesmo com o teatro, o mesmo com a literatura. Então, tem um determinado livro que é cultura, porque ele é um livro, é uma peça, é um filme, mas ele vai trazer muitos ingressos, muita bilheteria, vai ter grande elenco. Então, você consegue, digamos, financiar isso um pouco mais fácil. Quando você fala do outro lado, que é o lado mais autoral, seja em livro, seja em teatro, seja em cinema, você tem um obstáculo mesmo que eu acho que é o do financiamento, né? É de você depender muito de financiamentos públicos, do governo atual, de leis de incentivo. Então, é uma indústria que muitas vezes, principalmente a da indústria mais autoral, ela é uma indústria que está sempre suscetível a... Putz, no próximo Grover não pode acabar tudo, no próximo Edital pode não ter mais. Então, é um mundo cheio de incertezas, né? Mas você não é uma indústria que depende de fatores que demanda e oferta. Porque aqui, para você ter a oferta, você precisa fazer. E para você fazer, você precisa de muitas vezes financiamento público, que depende de política. Então, eu acho que no Brasil, depender de política também é um pouco incerto. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer, justamente por conta de você ter 95%, como você citou, da sua distribuição, centrado em filmes nacionais. É. Isso não é um risco? Por que dessa escolha? Foi por acaso? Como é que é isso? Isso é um risco, sem dúvida. Eu brinco que eu estou sempre preparado para fechar as portas amanhã. Você está realmente numa indústria que, se acabar, por exemplo, uma agência nacional de cinema, como acabou a Embrafilme na época do Collor, você tem que estar preparado para fechar. fechar mesmo, fechar a casa, poder demitir todo mundo, porque é uma coisa que não vai continuar. Então, eu vivo com essa incerteza, durmo com ela todos os dias. Eu optei por cinema brasileiro porque, eu acho que na época que eu fui abrir a empresa, eu tinha 27 anos, e era toda uma geração que estavam fazendo seus primeiros longas, filmes autorais, que não chegavam em salas de cinema. Eles tinham muito sucesso em festivais e o público não conhecia. Então, eu acho que a questão da distribuição, pelo menos para mim, sempre foi você poder mostrar para o público algo que você acha que tem que ser mostrado por algum motivo. Não só por um gosto pessoal, mas por uma questão de linguagem, de inovação, de olhem o que o Brasil está fazendo, olhem o que uma geração nova inteira está fazendo. Além da empreendedora, a Silvia tem um propósito por trás de tudo isso. Tem. Tem um amor ao cinema. Tem um amor ao cinema. Ainda tem. Silvia, eu vou querer saber um pouquinho mais desse teu amor pelo cinema, mas é daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pequena pausa e já já voltamos com a segunda parte da nossa entrevista. Até já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio Silvia Cruz, sócia fundadora de uma das mais destacadas empresas da indústria do cinema no país, a distribuidora Vitrine Filmes. No bloco anterior, falamos sobre quando ela resolveu empreender, as mudanças na área nos últimos anos e as principais dificuldades de apostar no cinema brasileiro. Silvia, além da Vitrine, este ano vocês montaram a Galeria. Qual é a diferença entre as duas empresas? Como é que é isso? Na verdade, a Galeria não é uma outra empresa, pelo menos não por enquanto. Ela é como se fosse um selo. A Vitrine ficou muito conhecida nesses últimos oito anos por lançar filmes autorais, filmes que vão para festival e filmes que a maior parte das vezes não tem grande potencial de público. São filmes mais nichados. Dentre esses filmes todos você tem um filme, que foi o Aquarius, que faz 400 mil espectadores, mas a grande maioria dos filmes são filmes mais fechados mesmo. Então, tanto para o público, quanto nas nossas redes sociais, quanto para o mercado, para os exibidores, para as salas de cinema, você liga e fala, ah, eu tenho um filme da Vitrine. Ah, então é um filme de arte, é um filme pequeno, já tem um tratamento. E aí, quando teve, acho que a minha vontade de trabalhar com um cinema mais comercial, de trabalhar com algo diferente, com um cinema, não necessariamente comédia, mas um cinema que tenha realmente potencial de fazer público, de gerar retorno, eu entendi que seria muito difícil fazer isso com a marca da Vitrine. Eu fico pensando de colocar no Facebook da empresa um trailer de um filme super comercial, e as pessoas vão odiar, porque assim, eu ia ver um filme da Vitrine porque eu sabia que era um filme autoral, que era um filme de festival, um filme diferente e não esses blockbusters. Então, eu decidi montar um novo selo. Então, por enquanto, é a mesma empresa, a mesma equipe, tem uma pessoa nova, que eu contratei do mercado, que cuida mais desse selo, que tem o know-how e o expertise de lançar filmes comerciais, e a gente está entendendo agora que realmente é um outro mundo. É uma unidade de negócio dentro da Vitrine. Isso, é um selo, né? Como uma marca que atinge um público consumidor diferente e faz uma nova marca, na verdade é tudo a mesma empresa, mas é um jeito de você comunicar com o mercado que esse produto é diferente desse. E esse primeiro filme é o Todas as Canções de Amor. Exatamente. Qual que é a expectativa para esse filme? Ah, enfim, números eu nem falo, mas enfim, é acima de 100 mil espectadores, podendo chegar, por exemplo, em questão de salas, esse filme vai ser lançado em 150 salas, pelo Brasil inteiro. A maioria dos filmes da Vitrine são em média lançados em 30 salas, né? Então, e esse nem é um dos maiores, eu acho que vem por aí filmes realmente com 300, 400 salas, que podem até fazer um milhão. Mas esse filme, por esse elenco, é um filme lindo, eu acho que ele tem potencial para eu chegar, não sei, 200, 300 mil espectadores, talvez até mais. Se você pudesse elencar, assim, os principais fatores de um excelente filme, o que você diria? Juntando a sua paixão, vamos deixar isso de lado, com a empresária Silvia. Bom, eu já tive alguns poucos excelentes filmes, no sentido, é um filme que eu acho que eu gosto de assistir, que eu acho que tem muita qualidade, que ele tem alguma, não digo nenhuma mensagem, mas que ele seja um pouco mais algo do que entretenimento, que te faça pensar em algo que está acontecendo, em algo que aconteceu, enfim, que ele tenha uma densidade, talvez, maior, que te faça pensar, ao mesmo tempo que te entretenha, que seja bem filmado, bem realizado, bem atuado, e que surpreenda na bilheteria. Ele não precisa ser fazer um milhão de espectadores, ele pode ser um filme que nasceu para fazer 10 e faz 200, esse é o melhor dos filmes, você gasta para fazer, você faz um lançamento pequeno ou médio e ele surpreende. Isso não é muito fácil de acontecer, eu brinco que a gente tem, normalmente, um filme por ano no Brasil que surpreende. Que consegue isso. Que consegue isso, que ele é lançado pequeno e aí no boca a boca, enfim, ele surpreende, fica semanas e meses em cartazes, eu acho que isso era mais fácil antigamente, mas eu acho que nos últimos 5 anos a gente teve um filme brasileiro por ano que aconteceu isso. Posso citar da vitrine ou não, acho que da vitrine teve o Aquarius com a Sônia Braga, teve o Que Horas Ela Volta, que não é da vitrine, mas o que é da Ana Mulaerte também, que fez 500 mil espectadores, então ele teve uma carreira em festivais, ele foi super premiado, ao mesmo tempo ele comunicou, as pessoas foram assistir, falaram, e eu acho que tem a questão de ser lucrativo, de novo, você pode lançar um filme para fazer um milhão e ele faz 300 mil, você teve um super prejuízo, tudo é uma questão de expectativa e do tamanho do lançamento. Então, nesses casos, assim, foram filmes lançados menores e eles surpreenderam na bilheteria. Ele acabou, na verdade, você alocou uma receita para fazer uma coisa e ele fez algo 20 vezes maior. Que pode ser, assim, de fazer 10 mil e fazer 100, então é sempre uma questão do quanto você alocou e da sua expectativa para aquele filme. É tudo uma questão de expectativa, depende do que você tem como expectativa do... Isso, a expectativa é no sentido não só emocional, como no que você empreendeu naquilo, né? Quanto você apostou, a gente diz, quanto você gastou no lançamento, né? Para fazer isso, você gasta tanto no lançamento de 20 salas, como você vai gastar muito mais no lançamento de 100 salas. Então, é a expectativa no sentido do quanto você alocou de recursos... Investimento, né? Investimento e retorno, como qualquer negócio. Como qualquer negócio. Exatamente. Falando para o olhar do negócio, você optou e atua, como a gente já comentou aqui, sobre a questão da distribuição de filmes nacionais. Como é que é concorrer com as gigantes mundiais que também atuam no Brasil? Então, eu acho que agora com esse selo novo com a galeria, eu vou sentir muito mais na pele o que é concorrer com elas, porque eu vou estar, digamos, brigando pelo mesmo horário e pela mesma sala. Então, assim, no filme, na vitrine, com o filme de perfil mais autoral, você tem um mercado de salas muito diferentes, que os americanos quase não chegam, que é os cinemas de rua, que em São Paulo a gente tem o espaço Itaú Augusto, o Belas Artes, são cinemas tradicionais de rua e que dificilmente você vai ver um Homem-Aranha ou Deadpool programado lá. Então, a gente não concorre direto. Eu concorro muito mais com o filme francês, com o filme dinamarquês do Oscar, do que com as grandes empresas. Então, na vitrine, essa concorrência não era... Porque eu não estava brigando pelo mesmo espaço. Quando você muda o selo e vai para a galeria, que aí são filmes realmente que vão entrar em shoppings, em salas, aí eu vou entender, então, nos próximos dois meses como é que é, né? Falar com o cinema e falar, em vez de programar o Deadpool, programa o filme brasileiro. Eu acho que no Brasil você tem algo que todos os países têm, que é uma indústria que tem a cota de tela, ou seja, o exibidor muitas vezes vai preferir o produto nacional, porque ele tem uma lei que obriga ele a isso, mas ele tem que cumprir uma cota. Depois que ele cumpriu, ele não precisa mais. Então, a briga é muito acirrada mesmo. Silvia, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, do roteiro até a produção do filme, e depois a distribuição. Onde é que vocês entram em toda essa cadeia, em todo esse processo? Onde é que está o trabalho de vocês? Hoje em dia não está nem no roteiro, está antes disso, está na ideia. Eu explico, então. Quando você tem uma ideia e você pensa em contratar um roteirista, em fazer um roteiro, você normalmente vai precisar de pegar recursos públicos para desenvolver o roteiro, para fazer essa ideia. E hoje em dia os recursos públicos no país já precisam que você tenha uma distribuidora atrelada para ele ter certeza que o filme vai chegar, vai sair no cinema. A mesma coisa que um livro... Que justifique o aporte. Eu acho que justifique o aporte, porque eu acho que antigamente você podia aportar num filme que ficava na gaveta e nunca chegava ao público. E querendo, é um dinheiro, por mais que seja da indústria, é um edital, é um concurso. Então você tem que ter uma distribuidora atrelada hoje, na hora do primeiro dinheiro já. Então muitas vezes ligam para a gente com uma ideia, e a gente faz junto a ideia, e a distribuidora hoje em dia ajuda a escolher o roteirista, pensa no elenco junto, vai acompanhando o set, aí faz o roteiro, faz uma versão do roteiro, faz outra, a gente lê junto. Pensa junto com o diretor, com o roteirista, aí o filme vai para o set de filmagem, a distribuidora normalmente está no set alguns dias, para acompanhar, para fazer pílulas, para fazer making of, para já pensar na data, já começar a esquentar o filme para o público. Então hoje em dia os filmes já têm redes sociais na época da gravação, então a gente está em set agora, o público está acompanhando o set. Então eu acho que hoje em dia as coisas são mais rápidas, esse processo tende a ser mais rápido do que já foi, e as distribuidoras já estão junto para ir preparando. A gente já está pensando em cartaz, em trailer, quando o filme está sendo feito. Então na questão de escolher o elenco, então hoje em dia eu diria que a distribuidora está junto desde a ideia inicial. Vai da concepção até o ponto final da distribuição. Aí se você achava que era só recebe o filme pronto e distribui, a coisa é muito mais ampla do que isso. Exatamente. Qual é o maior desafio deste mercado agora em 2018? Por que vocês de repente não conseguiram observar isso em 2017, estão vendo isso em 2018? Eu acho que são dois desafios, um que não só nós indústria brasileira passamos, mas como o mundo inteiro, que são as novas janelas. Você concorrer com o espectador que está em casa, ele tem um milhão de possibilidades de ver muitas coisas na casa. Hoje em dia você tem uma variedade enorme de filmes, de séries, de tudo, disponível no celular, no tablet, na sua televisão. Então o desafio muitas vezes é tirar as pessoas da casa delas e falar venham ver esse filme e venham ver esse filme. Não o filme americano que já tem uma campanha e já é o terceiro, quarto. Enfim, de tirar o espectador de casa para assistir algo novo que talvez ele não esteja esperando e tirar ele de casa. Então acho que isso certamente é um grande desafio. E o outro é continuar com a indústria acontecendo. É uma questão política mesmo de financiamento, de recursos para a indústria. Silvia, você é muito jovem, mas você já acumula mais de uma década de experiência nesse mercado. Sim. Onde é que você observa que existem lacunas nesse mercado de cinema brasileiro? E aonde ainda dá para empreender nesse mercado? Eu acho que na distribuição. Acho que ainda tem espaço para novas distribuidoras, porque estão sendo produzidos bastante filmes. mas eu acho que tem que ser distribuidoras ou empresas que já pensam, uma empresa nova com gente nova hoje, que pense como fazer diferente. Ou como transcender as janelas, eu vou lançar junto. Porque o lançamento não é só em sala de cinema. Depois você vai para o TVOD, vai para o iTunes, vai para o Now, vai para o Netflix, vai para o canal de televisão. Isso tudo a distribuidora faz. Então ela pensa na carreira do filme por uma calda muito longa. Então acho que hoje em dia você tem que pensar maneiras diferentes de lançar alguns filmes. É inovar. Inovar, basicamente é inovar. Acho que o cinema é uma indústria muito tradicional. Ele foi durante muito tempo, 35 milímetros, os filmes traem sexta-feira. E hoje em dia está podendo inovar. Então não só na hora de fazer um filme, como você pode fazer um filme com o seu celular, como na hora de distribuir e colocar ele no mercado, pensar em coisas novas. Eu acho que aí tem espaço. Silvana, as nossas entrevistas aqui têm trazido sempre empreendedores. Pessoas como você, que começou o negócio e hoje é a potência que é reconhecida nacionalmente. E a gente sempre pede para esses empreendedores deixarem um recado para o nosso telespectador que quer empreender, que tem o seu negócio, que acabou de empreender. Se você pudesse inspirá-los com a tua história. Que recado você deixaria para os nossos telespectadores? Eu ia falar não desista, seja louco, só não tão louco. Seja um louco com planejamento, seria isso? Exato, basicamente isso. Mas não tanto planejamento, se você planejar muito também, você pode não fazer. Você tem que estar numa linha muito tênue entre, se você se planejar muito e for muito certinho, talvez você não faça. Então você tem que correr os riscos sim, só não os riscos tão grandes. É o risco calculado, tem que inovar, tem que criar, tem que ter uma linha mestre de caminho a ser seguido. Isso. É isso? Silvia, muito obrigado por ter participado do Focos Gestão. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho